Olha, uma maquiadora de 21 anos de idade denuncia que foi agredida pelo ex-namorado. Um estudante de odontologia de 25 anos. Ela contou que o rapaz teria dado socos no rosto e até arrancou os cabelos dela. Olha, bom, vamos lá, vamos ver isso daí. Você sabe que isso aí tá dando cadeia pra muita gente, tá dando problema pra muita gente. Já mostramos aqui outros casos semelhantes, tem gente respondendo aí. Pode ser até preso uma hora pra outra, então vamos ver. A maquiadora, Rayane Machado Fonseca, de 21 anos, contou que foi agredida pelo namorado na madrugada da última quarta-feira em Tabira, região central de Minas Gerais. Segundo ela, eles estavam em uma hamburqueria quando começaram a discutir. As agressões foram dentro do carro do rapaz, enquanto ele dirigia. A gente tava falando sobre dinheiro, sobre ego, sabe? E aí eu toquei num ponto que ele não gosta muito, sabe? Que foi, que eu falei assim com ele, seus pais estão penando pra pagar sua faculdade e tal. Aí que começou o inferno, sabe? O ex-namorado teria dado socos no rosto e na região do tórax de Rayane. Ele também arrancou cabelos da jovem que ficou com marcas das agressões por todo o corpo. Eu tava indo em direção à minha casa, só que aí ele mudou o percurso. Começa a discussão, já começam as ofensas, já começam os empurrão, já começam os tapas, né? Puxada de cabelo, tanto que eu tô com uma falha no cabelo. Rayane contou que depois de ver as marcas no corpo dela, o namorado desistiu de levá-la pra casa e fugiu com ela para Belo Horizonte. Durante todo o trajeto, de cerca de duas horas, Rayane disse que foi ameaçada pelo ex-companheiro. Em todo o percurso de Tabira até Belo Horizonte, eu só fechava o olho e falava, ó Deus, não me deixam morrer. Segundo Rayane, quem prestou socorro para ela foi o irmão do agressor. Assim, chegando em BH, ele falou assim, liga pra esposa do meu irmão e fala que você vai dormir lá. Chegando lá, todo mundo assustou. Eu acho que ele achou que o irmão dele ia cobertar, né? Só que aí todo mundo viu minha situação, eu implorei pra me trazer de volta. Então, o irmão dele resolveu me trazer pra casa da minha mãe. E minha mãe me levou pro hospital, porque ficou com medo de eu ter quebrado alguma coisa, né? Pra fazer alguns exames. E nisso, lá no hospital, assim que eu cheguei, eles já acionaram a FEM. O relacionamento do casal durou um ano e seis meses. Segundo Rayane, no início eles tinham um namoro estável. Mas com o tempo, o ex-namorado foi se tornando agressivo. Nunca tinha acontecido, até seis meses de relacionamento, depois dos seis meses que foram acontecendo. Mas nunca escondeu, sabe, o lado agressivo. Porque sempre foi de xingar muito, sempre foi de diminuir, sabe? Eu penso que não era pra mim estar aqui, era pra mim ter morrido. Se Deus me deixou viver, é porque tem muita gente passando pelo que eu passei. E tem muita vergonha de contar. Eu tinha vergonha. Quando alguém me perguntava o que tinha acontecido, eu falava, ah, caí. A maquiadora afirma que já foi agredida pelo ex-namorado outras duas vezes. Mas só agora denunciou porque teve o apoio de outras pessoas. A jovem expôs o caso em uma rede social e está recebendo o apoio de várias outras mulheres. Rayane conseguiu uma medida protetiva e não tem notícias do ex desde o dia das agressões. Mulheres, não tenham vergonha. Procurem ajuda. Procurem ajuda psicológica. Procurem abrigo, abrigo emocional de quem ama vocês, de quem realmente gosta de vocês. E se acontecer, pode ser o mínimo, pode ser um xingamento, pode ser um dedo na cara. Não fica quieto. Porque isso aqui transforma nisso aqui. Nisso aqui. Ou pior. A polícia civil de Itabira instaurou um inquérito. A investigação está em andamento. Bom, por enquanto o ex-namorado não foi ouvido. Também entramos em contato com o suspeito. Mas ele disse que não vai se manifestar.